Olá pessoal, boa tarde! Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse momento, a hora da terapia, esse momento em que a gente se encontra para criar algo novo nas nossas vidas, fazer alguma coisa diferente, principalmente nos conectarmos com uma outra realidade, uma outra forma de ver que a gente não está vendo nesse momento e que pode fazer total diferença na nossa vida. Enquanto eu estou marcando aqui as pessoas que sempre me pedem para marcar, vocês podem agora também compartilhar essa hora da terapia com seus amigos, com as pessoas que você acha que teriam vontade e interesse de participar aqui com a gente e vamos entrar aqui nessa energia que eu espero que seja, como sempre, uma energia de expansão, de alegria, de motivação, de coisas positivas. Eu já vou voltar aí com vocês, estou acabando só de marcar as pessoas que sempre me pedem para ser chamadas e a gente vai começar aqui a nossa A Hora da Terapia. Olá pessoal, agora eu estou de volta, já chamei quem eu tinha para chamar. Oi mãe, oi pai, oi Elizabeth, oi Sueli, oi Carla, oi Marilene, olá Salomé, Oi Sane, Angela, Shirley, Angela Loureiro, Tereza, Josélia, Carlos Alberto, olá todo mundo que está chegando aí. Então vamos lembrando, para quem não me conhece, eu que estou entrando pela primeira vez aqui na Hora da Terapia, esse é o meu projeto que vai ao ar todas as segundas e quintas-feiras nesse horário. A Hora da Terapia tem por objetivo trazer sempre alguma técnica que a gente possa usar nas nossas vidas, alguma coisa falando de terapias e trazendo algum conteúdo especial para nós nesse momento. Se é a sua primeira vez aqui, eu tenho uma listinha de tarefas, vamos dizer assim. Primeira tarefa, curta agora em tempo real essa Hora da Terapia, compartilhe no seu perfil, marque um amigo que você acha que gostaria de estar aqui com a gente, se inscreva no meu canal do YouTube e ative o sininho para você saber todas as vezes que lá eu posto um conteúdo diferente e deixe aqui o seu Eu Permito, se você me permitir, depois dessa sessão de Hora da Terapia, eu colocar a sua imagem no meu mural de participantes para que mais e mais pessoas possam estar com a gente vivendo esses conteúdos incríveis que a gente vai dinamizando e mudando na nossa vida. Então é muito importante que a gente possa espalhar essa energia para mais pessoas e cada vez mais, ok? Então vamos lá? Curtir, compartilhar, marcar um amigo, curtir meu canal, se inscrever no meu canal do YouTube e ativar o sininho e dar permissão para que a imagem de vocês vá para a minha galeria de imagens pós-terapia, ok? Então pessoal, vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Márcia Barreto, sou terapeuta energética no Rio de Janeiro, curtindo aqui os meus últimos momentos de pandemia em Portugal, a minha viagem, o meu retorno para o Brasil foi adiado em função disso, mas agora estou no finalzinho desse tempo, desde 2016 que eu faço esses encontros, que antes eu chamava de Momento Mágico Márcia Barreto, falando de terapias, trazendo algum conteúdo que possa mudar a nossa vida, e esse ano eu percebi que essas transmissões, na verdade, eram horas de terapia, são aqueles 30, 40 minutos em que a gente se dedica a olhar para a gente e também espalhar essa energia para outras pessoas, por isso que eu sempre peço para a gente compartilhar mais e mais. Eu sou terapeuta energética, trabalho com diversas terapias, sou criadora e facilitadora de várias técnicas, mas aquilo que eu mais faço, aquilo ao que mais me dedico, é a expansão de consciência, é o estudo, a mudança, a melhoria. Vou lançar hoje aqui para vocês um desafio que eu fiz hoje também para uma amiga minha, perguntei o que você tem feito por você nessa quarentena, e ela me respondeu que nada, e eu lancei um desafio, uma hora por dia dedique-se a você, a um estudo, a uma terapêutica, a fazer alguma coisa que você gosta, uma hora por dia, e vá anotando na sua agenda ou num caderno tudo o que você tem feito por você, e no final de um mês você vai ver o quanto você se expandiu, o quanto você cresceu ali. Esse é um dos grandes desafios. E hoje, o nosso teste de hoje, a nossa mensagem de hoje é que mensagem deseja receber do universo? Muito nós temos falado sobre criar um movimento novo, fazer algo novo, eu mesma estou sempre nesse movimento, e de repente eu me vi pensando, parada na janela, que mensagem eu gostaria de receber do universo? Que mensagem eu gostaria de receber do céu? E logo imaginei um monte de cartas, que a gente pudesse fazer uma carta mandando energia de amor, energia de saudade, energia de compartilhamento para os nossos amigos, mas vem sempre aquelas questões assim, Ah, mas eu não tenho um papel de carta, eu não tenho um envelope, eu não quero andar até o correio, eu não quero gastar o dinheiro com uma carta, a pessoa não gosta de receber mensagens, e aí a gente simplesmente não faz, a gente não manifesta. E eu trouxe essa pesquisa, como sempre trago, que mensagem você deseja receber do universo? Se você está entrando aqui pela primeira vez, antes da hora da terapia, um dia antes, eu faço uma postagem com um teste energético, o nosso teste energético de hoje é esse, que mensagem deseja receber do universo? E eu tinha cinco envelopes, cinco imagens de envelopes, como se fossem de cartas, numerados de um a cinco, se você não viu o teste, você pense agora, que mensagem eu desejo receber do universo? E de um a cinco, escolha um número. Isso é um teste energético. O teste energético, ele é uma sensação, é uma pergunta que alguém nos faz, que não tem uma resposta visível, mas que o nosso corpo responde. Então, o que o seu corpo gostaria hoje de receber do universo? E agora, eu vou falar sobre as nossas cinco mensagens, ok? Então, eu tive uma grande maioria, obrigada, eu tive muitas respostas dessa pesquisa, dessa vez, vamos lá, 30, 40, 50, 55, 55, 55, 59, 64 pessoas responderam ao teste dessa semana, muito obrigada, foi muito bacana, e a mais votada foi a número 4, a mensagem número 4. A mensagem número 4 é a mensagem do envelopinho verde, E essa mensagem do envelope verde é uma mensagem de equilíbrio. Então, quem escolheu o envelope número 4, que é o verde, recebe do universo agora uma mensagem de equilíbrio. E essa mensagem diz, Você é cada vez mais saudável e mais feliz. Então, você que escolheu a mensagem número 4 para receber do universo, é uma mensagem de equilíbrio. Você é cada vez mais saudável e mais feliz. A segunda mais votada foi a número 3, que era um envelopinho cor de laranja. O envelope cor de laranja, ele está trazendo para nós uma mensagem de alegria. E a mensagem de alegria é, Aproveite cada minuto com alegria e sabedoria. Então, se você escolheu o envelope número 3, uma mensagem de alegria, Aproveite cada minuto com alegria e sabedoria. Se você escolheu o envelope 2, que foi o terceiro mais votado, você está recebendo uma mensagem de serenidade. Então, lá no universo está vindo uma mensagem que diz, A serenidade está em você e em sua vida. A serenidade está em você e em sua vida. Se você escolheu a mensagem número 5, que é o envelope amarelo, você está recebendo uma mensagem de poder, de poder atrair. E essa mensagem diz, Você atrai maravilhas para a sua vida. E por fim, se você escolheu o envelope número 1, que foi o vermelho, você está recebendo uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor que diz, Sinta-se amado e protegido todos os dias. As mensagens do universo, elas vêm trazer para a gente coisas que a gente precisa e nem lembra de pedir. Coisas que farão diferença na nossa vida, mas que a gente nem ousa pedir ou pensar. Então, quando a gente pede uma mensagem para o universo, quando a gente quer receber algo novo na nossa vida, a gente tem que se colocar disponível para isso. Então, agora, eu peço para todos vocês dizerem em voz alta, aí nas suas casas, Eu sou aberto para receber as maravilhas do universo. Eu sou e estou aberto para receber as maravilhas do universo. E isso vai ser a grande diferença da sua vida. Se você está chegando agora e não teve tempo de responder o teste, pense que mensagem desejo receber do universo e escolha um número de 1 a 5. E agora, nós vamos receber juntos todas essas mensagens e todas essas energias. Todos nós podemos. Todos nós merecemos. As energias estão disponíveis para todos nós. Basta pedirmos. É assim. Basta querer. Basta perguntarmos. Universo, onde está a mensagem que é só para mim? Então, nós vamos dizer agora para o universo. Eu estou e sou aberta para receber as maravilhas do universo. Para quem escolheu a mensagem número 1, a mensagem de amor. Sinta-se amado e protegido todos os dias. Para quem escolheu a mensagem número 2, a mensagem da serenidade, a serenidade está em você e em sua vida. Para você que escolheu a mensagem número 3, que é uma mensagem de alegria, aproveite cada minuto com alegria e sabedoria. Para você que escolheu a mensagem número 4, que é uma mensagem de equilíbrio, você é cada vez mais saudável e mais feliz. E você que escolheu a mensagem número 5, a mensagem de poder, a mensagem diz você atrai maravilhas para a sua vida. Agora, eu quero fazer um grande convite para todos vocês. Eu pensei em sugerir que cada um de vocês escolhesse essa mensagem, pegasse essa mensagem que vocês escolheram e repassassem para 5 pessoas. Muitas pessoas vão dizer ah, mas só um texto, ninguém lê. Ah, as pessoas não têm tempo. E eu tinha pensado em ir além. Eu tinha pensado em convidar vocês para escrever um cartãozinho, colocar dentro do envelope e enviar para alguém que pudesse e precisasse receber essa mensagem. Mas talvez a gente não tivesse todas essas coisas na mão. E aí, eu criei o nosso bilhetinho de mensagem. Esse bilhetinho é um papelzinho quadrado em que a gente dobra as pontinhas. A gente pode escrever a nossa mensagem aqui no meio. Dobrar. E se a gente não tiver um adesivo, alguma coisa bonitinha, a gente pode desenhar um coração assim como eu fiz. A gente pode desenhar uma estrela, uma gaivota e oferecer para o nosso vizinho. oferecer para alguém que está perto da gente nesse momento. Alguém que não espera uma mensagem. Então, meu primeiro pedido de hoje é esse. Façam esse papelzinho. Peguem uma folhinha de papel, recortem quadrado. Dobrem assim as pontinhas. E se não quiserem desenhar um coração, não desenhem. Desenhem só uma bolinha colorida. e dentro vocês coloquem uma dessas mensagens que escolhemos aqui hoje. Essa é a minha primeira proposta. A minha segunda proposta é eu estou oferecendo para vocês um cartãozinho que diz que mensagem deseja receber do universo com os envelopinhos que vocês viram na pesquisa. E também estou oferecendo para vocês essas mensagens de uma maneira muito bonitinha que vocês todos que responderam a pesquisa vão receber. Eu vou mandar para vocês como resposta essas mensagens. Como eu não tive tempo de imprimir, de colocar, eu quero mostrar para vocês o que vai estar disponível para vocês para vocês fazerem com todas as pessoas. Então, se você é um terapeuta, você pode colocar na sua página que mensagem deseja receber do universo. E todo mundo que responder você pode mandar a minha cartinha que eu vou disponibilizar para vocês. Então, vejam. Isso, vamos lá, perdi, voltei. Vocês vão ter isso, olha, à disposição de vocês. Que mensagem deseja receber do universo? Está aqui. E na sequência, vocês vão receber todos os cinco cartõezinhos. Sinta-se amado e protegido todos os dias. Aproveite cada minuto com alegria e sabedoria. A serenidade está em você e em sua vida. Você é cada vez mais saudável e feliz. Você atrai maravilhas para a sua vida. Então, cada um de vocês que respondeu aqui a pesquisa e lá no meu post, eu vou mandar esse cartãozinho para vocês como resposta à sua postagem. E vou disponibilizar para vocês esse trabalho para vocês fazerem com todas as pessoas. Então, principalmente você que é terapeuta, faça isso. Você posta na sua página que mensagem, que energia, que mensagem deseja receber do universo. E está aqui a imagem com os cinco envelopinhos e os números. E vocês digam para as pessoas, responda a essa pesquisa em 24 horas. E as pessoas vão responder com os números como vocês fazem comigo. E depois dessas 24 horas, vocês enviem para essas pessoas os cartõezinhos como resposta às suas mensagens, como uma mensagem do universo para cada pessoa. Sejam um veículo do universo de expansão, de amizade, de harmonia e não só de palavras duras e não só de questionamentos. Então, todos vocês que desejarem receber o kit de seis imagens, podem entrar em contato comigo no WhatsApp e vão receber as seis imagens. A imagem que tem os cinco envelopinhos e as cinco imagens das mensagens. Façam isso. Vamos compartilhar essa ideia. Coloquem na sua página aqui da rede social e peçam para as pessoas escolherem. Deem um prazo de 24 horas e depois dessas 24 horas vocês ofereçam essas mensagens para as pessoas. Nós precisamos receber mais. Como que a gente recebe mais? Pedindo. Se ao invés da gente ficar aqui reclamando que tenho pouco trabalho, tenho pouco dinheiro, tenho pouco amor, as coisas não funcionam para mim, a minha saúde não está boa, eu não tenho alegria. Se a gente ao invés de reclamar nós pudermos pedir, tudo vai ser diferente porque a energia ela está aqui, ela só precisa encontrar um receptor. Então sejamos os receptores da energia que está no universo procurando encontrar alguém com alma e coração para receber isso. Ok? Vamos lá gente, nessa grande corrente vamos distribuir mensagens do universo para todas as pessoas que a gente conhece. Todo mundo que fizer essa postagem na sua página compartilha comigo para a gente ver quantas pessoas vão responder essa pesquisa vão receber essa mensagem do universo e vai ser efetivamente muito, muito, muito bonito. Ok? Vamos lá. Nós vamos agora então nos preparar para recebermos juntos todas essas mensagens. Mais uma vez eu peço a todos vocês que estão aqui comigo principalmente quem é de primeira vez e todos vocês os passos Márcia Barreto curtam essa hora da terapia compartilhem essa hora da terapia na sua página se inscrevam no meu canal do YouTube e ativem o sininho para receberem as notificações de tudo que acontece e marquem um amigo que vocês acham que gostaria de participar conosco dessa sessão a hora da terapia e por fim se você permite que eu use a sua imagem no meu mural da hora da terapia você coloca também aí para mim o eu permito ok? Agora nós vamos todos nos preparar para receber esses presentes do universo então quem desejar fecha os seus olhos respira bem fundo solta o ar pela boca respirando todo o ar que pode soltando o ar pela boca inspirem fortemente e expirem inspirem e expirem e agora nós vamos começar a trazer do universo todas essas mensagens que a gente deseja receber universo eu estou aberta e disponível para receber todas as maravilhas universo eu estou disponível para receber todas as mensagens que você tem para mandar para mim universo estou aqui universo pode me mandar mais mensagens agora universo mais mensagens agora mais mensagens universo mensagens de amor universo sinta-se amado e protegido todos os dias mensagens de alegria universo mais mensagens de alegria universo aproveite cada minuto com alegria e sabedoria universo mensagens de serenidade agora mais serenidade agora mais mensagens agora universo a serenidade está em você e em sua vida mensagens de equilíbrio universo mais mensagens de equilíbrio universo mais mensagens de equilíbrio universo você é cada vez mais saudável e mais feliz mensagens de mais poder mensagens de mais atração mensagens de prosperidade e abundância agora universo você atrai maravilhas para a sua vida e agora vamos entrar numa total ressonância com o universo e trazer isso para todas as pessoas que a gente desejar amigo amiga sinta-se agora amado e protegido aproveite cada minuto com alegria e sabedoria a serenidade está em você e na sua vida você é cada vez mais saudável e mais feliz e você atrai todas as maravilhas para a sua vida respirem fundo soltem o ar pela boca e deixem que essa energia invada todo o seu ser que todas as mensagens do universo encontrem em você um fiel receptor dessas mensagens e um fiel transmissor dessas mensagens que a partir desse instante você peça sempre universo mais mensagens hoje para mim e que vocês recebam amor serenidade alegria equilíbrio poder você atrai maravilhas para a sua vida você atrai maravilhas para a sua vida não se esqueça disso nesse momento ao invés de você perder o seu tempo e gastar a sua energia reclamando se ressentindo daquilo que não está bem chame o universo universo mais mensagens positivas hoje universo de amor eu sou amado e abençoado todos os dias de alegria aproveito cada minuto com mais alegria e com mais sabedoria de serenidade a serenidade está na minha vida e em mim de mais equilíbrio estou cada vez mais saudável e feliz e de mais poder eu atraio maravilhas para a minha vida eu atraio para mim e compartilho com vocês é isso pessoal mais uma a hora da terapia recebam as mensagens do universo peçam e se coloquem como receptores eu estou aberto e disposta a receber as maravilhas do universo todos os minutos todos os segundos a cada batida do meu coração com a certeza de que mereço toda essa energia na minha vida porque sou o receptor e espalho devolvo para todos a minha volta essa energia não se esqueçam façam façam hoje uma mensagem do universo com uma pequena cartinha assim e coloquem na caixa de correspondência de algum dos seus vizinhos se você tiver vergonha faça alguém muito feliz hoje isso é um papel quadradinho que a gente dobra e eu desenhei aqui simplesmente um coração vocês podem fazer só uma bolinha escrever aqui dentro seja muito feliz hoje você é importante e qualquer outra mensagem que o universo tintua para escrever todos que estão aqui comigo e quiserem podem pedir esse meu material que mostrei aqui para vocês no vídeo para vocês fazerem isso com os seus amigos com os seus clientes com a sua família brinquem escolha uma mensagem do universo de 1 a 5 e as pessoas escolhem e vocês enviam as mensagens as imagens das mensagens que eu criei carinhosamente para essa hora da terapia e estou disponibilizando para todos vocês no dia de hoje o que a gente precisa curtir aqui a minha hora da terapia compartilhar na sua página convidar um amigo marcando um amigo para assistir também se inscrevendo no meu canal do youtube e trazendo essa energia mais e mais e mais e mais para a gente ok quem quiser receber esse material pode me mandar uma mensagem lá no whatsapp eu sei que muita gente escreveu aqui que eu quero mas tem que me mandar uma mensagem lá no whatsapp para eu responder de lá mandando as imagens para vocês vamos ver nesse fim de semana até a nossa semana que vem a nossa própria próxima sessão de a hora da terapia quantas mensagens maravilhosas para o universo a gente consegue mandar não se esqueçam se é a sua primeira vez e você permite que eu use a sua imagem na minha galeria pós a hora da terapia que é uma galeria de imagens de quem participou aqui coloque para mim aí o eu permito vou te deixar mais um convite também que vocês assistam no meu canal do youtube a primeira palestra do ciclo de palestras marcia barreto que eu disponibilizei gratuita para todos o tema é terapias energéticas o que são eu falo um pouquinho de cristaloterapia de fitoterapia aromaterapia e toques terapêuticos assistam a primeira e se vocês tiverem interesse de participar desse grande ciclo de palestras que é transmitido ao vivo uma vez por semana mas fica gravado para vocês acessarem esse conteúdo quando vocês quiserem esse ciclo vai ser composto por 12 palestras e mais 3 palestras bônus e foi linda essa primeira palestra hoje a gente está fazendo a segunda transmitida ao vivo mas vocês podem entrar nesse projeto a qualquer momento então assistam lá no meu canal do youtube a primeira palestra do primeiro ciclo do primeiro ciclo de palestras Marcia Barreto vocês não vão se arrepender e todos vocês que quiserem compartilhar essas lindas mensagens com o universo que eu preparei carinhosamente para mim para minha hora da terapia e quero disponibilizar para vocês é só me mandar uma mensagem lá no whatsapp que vocês vão receber as mensagens e vão poder passar para todas as pessoas que vocês quiserem eu sou Marcia Barreto essa foi mais uma sessão a hora da terapia espero por vocês na próxima segunda-feira nesse mesmo horário assistam acessem na minha página um pouquinho antes para vocês verem o teste do dia respondam e vamos nos elevar mais uma vez alma que se eleva eleva o mundo é um pensamento e uma citação de Elizabeth Lecer a gente cresce e cresce todo mundo que está à nossa volta universo mais mensagens universo mais mensagens de amor de serenidade de alegria de equilíbrio de poder eu posso eu quero eu mereço eu confio eu entrego eu peço ao universo que mande para mim tudo aquilo que ele tem de maravilhoso para mandar porque eu sou um canal de recepção e de transmissão energética de toda essa energia sejamos todos nós muito obrigado é um prazer estar com vocês nessa sessão a hora da terapia até segunda-feira e se vocês desejarem o material é só me mandar uma mensagem lá no whatsapp quem por acaso não tiver o whatsapp pode pedir aqui também pelo messenger do facebook todos que quiserem vão receber esse material e quem respondeu a pesquisa vai receber a sua mensagem também aí no próprio conteúdo no próprio post da nossa pesquisa de hoje tá bom não se esqueçam daí o eu permito para eu colocar vocês na minha galeria não se esqueçam de assistir a palestra inaugural lá no meu canal do youtube porque ela vai ficar disponível só até domingo então vale a pena e depois se você quiser participar do meu programa de palestras basta você pedir as informações que estão também aí na minha página do facebook venham viver mais essa experiência comigo um beijo pessoal até a próxima a hora da terapia na próxima segunda-feira neste mesmo horário muitas mensagens maravilhosas do universo para vocês vamos para a última você atrai maravilhas para a sua vida você atrai maravilhas para a sua vida você atrai maravilhas para a sua vida não se esqueçam um beijo até a próxima sessão e aí e aí